Oi! Estamos neste cenário, o nosso cenário natalino, pra dizer que o quê? Começou a temporada de Natal, receitas de Natal aqui neste canal, a gente ama demais essa época. A gente ama demais e eu vou dizer que é muito gostoso oferecer pra vocês essas comidinhas, essas ideias de comidas natalinas que eu amo fazer, eu amo pensar, eu amo elaborar, e eu trago com todo o meu amor e meu carinho pra vocês. E outra, né? Tudo vegano, sem crueldade animal, delicioso, então tudo pra você fazer a sua ceia assim, da melhor forma possível, pra comer assim ó, com gosto. Essa salada é uma salada que a minha mãe faz muito e sempre de uma maneira diferente, então eu peguei aqui uma base principal da ideia dela, dei umas pequenas mudadas, ajustei conforme o meu gosto, dei uma pitada de maria nessa salada e esse foi o resultado pra vocês. Muito obrigada, mãe, pela inspiração da salada. Ela sempre faz e se o Natal não tiver essa salada, não é o Natal da minha mãe. É verdade, o salsão também eu acho que ele já dá um tom assim, né, de Natal. Natalino, Natalino. E uma coisa que vocês pediram bastante foi comidas refrescantes, já que o nosso Natal, né, a gente passando um calorão, por sinal, hoje tá o calorão, então essa salada vai ser refrescante, esse momento de tanto calor e com muito sabor, assim, tá muito boa, vocês vão querer fazer não só no Natal, eu tenho certeza. E se você não deu um like nesse vídeo ainda, por favorzinho, dá um like, é bem importante pro canal, é bem importante pro YouTube analisar que a gente é relevante aqui no YouTube e pra gente chegar a outras pessoas, pra esse canalzinho chegar a mais lugares, receber mais visualizações, receber mais curtidas e pra gente monetizar, não é mesmo? É importante também, então já se inscreve, aperta aqui no botão vermelho, que ajuda muito de verdade você ser inscrito aqui no canal. Afinal, esse menu Natalino gratuito... Verdade. É muito maravilhoso, gente, modéstia à parte, mas vai ser muito maravilhoso, então assim, ó, fiquem aqui, as próximas semanas prometem, assim, ó, muitas coisas gostosas também pra vocês. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais, que se você não segue a gente ainda, segue a gente lá. Então agora bora pra essa receita? Bora lá! E a gente vai começar essa receita pela nossa maionese de arroz. Eu amo essa maionese, ela é muito versátil, ela é neutra, ela é acessível, eu adoro fazer essa maionese. Então pra nossa salada, essa base aqui de arroz. No liquidificador, meia xícara de arroz cozido, aqui eu tô usando arroz branco, cozido apenas com sal. Vou colocar aqui um dente de alho, bem pequenininho, vou colocar aqui um limão grande, bem suquento. Aqui eu tô usando o tai chi, mas pode ser o galego, o siciliano, fica bem gostoso também. Meia xícara de água fervente, tá? Ó, meia xícara de água fervente. Um quarto de xícara de óleo, pode ser também azeite de oliva, aqui eu tô usando óleo de girassol. Uma colher de chá de sal. Pimenta preta a gosto. Meia colher de chá de mostarda amarela. E agora aqui eu vou colocar uma colher de chá de pasta de castanha de caju. Essa parte é opcional, tá? Eu vou colocar aqui pra dar um sabor a mais e uma cremosidade a mais. Mas é opcional, você pode colocar ou não. Agora a gente vai ver a mágica acontecer. Vamos bater isso aqui muito bem. A gente vai bater por dois minutos, tá? Até ficar um creme bem homogêneo. E aqui no começo da maionese vai parecer que vai dar tudo errado, que vai desandar, que não vai dar corpo na maionese. Mas é só esperar um pouquinho, é só a gente conseguir bater o amido. Ele vai encorpar e vai crescer a nossa maionese. A maionese vai montar, vai ficar linda e maravilhosa, cremosa. Como vocês vão ver daqui a pouco, vai ficar maravilhosa, cremosa, acessível. Eu sou a maior fã de maionese de arroz. Eu acho que assim, é neutra, é acessível, é barata, é gostosa, é cremosa, é tudo de bom. E eu já tô vendendo a maionese de arroz aqui, porque é sensacional. Nossa maionese já tá quase no ponto. Aqui pra dar um sabor ainda mais especial pra ela, eu vou botar uma colher de sopa de azeite de oliva. E agora a gente vai bater mais um minutinho. E agora eu vou mostrar pra vocês esta mágica acontecendo. Gente, isso é a coisa mais fantástica que existe. O mundo vegetal é simplesmente uma coisa assim, ó. Olha isso aqui, sério, olha isso aqui. Se não é uma maionese perfeita, tá quente ainda, né? Nossa, muito linda. Olha isso, gente. Não sei se tá dando pra ver a beleza disso aqui. Mas assim, ó, sensacional. Maionese pronta, reserva. Bora pras próximas preparações. Agora a gente vai preparar o nosso salsão. Então eu já higienizei. A gente vai tirar esses fiapinhos aqui, ó, que ficam no salsão. Então é só vir aqui na pontinha com a faca. Dá uma pegadinha assim, ó. Tem gente que não liga muito, né? Mas eu acho que fica muito fibroso com esses fiozinhos aqui, sabe? Então daí, vai tirando. Tira de um lado, tira do outro. Já cortadinho. Um maço de salsão já sem os fiapinhos. Esses fiapinhos aqui, ó, não precisa jogar fora. Coloca aqui num recipiente. Congela. E quando tiver a pára suficientes, faz aquele caldo delicioso. Agora a gente vai cortar os nossos talhinhos aqui, ó, em meia lua. Né? Junta eles assim, ó. E passa a faca. Pode ser ele mais fininho. Aqui eu tô cortando em cubinhos bem pequenininhos uma maçã verde. Tá? Então, ó, maçãzinha verde aqui. Cortada bem rapidinha, senão ela oxida. Então, ó, corta toda ela em cubinho. Vai passando pra um recipiente. E já deixa um limãozinho aí do teu lado, pra, ó, dar um banho de limão nela. Meio limão grande aqui, ó. E daí, mistura bem pra que toda ela fique no limão. Senão ela vai começar a empretecer a oxidar, tá? E no limão isso não acontece. Bota aí um suquinho de limão. Ela vai verter uma água aqui, vai ficar marinando nesse limãozinho. Agora a gente vai ralar 50 gramas de tofu defumado. Essa parte aqui é opcional, mas fica bem gostoso. E é Natal e dá muita diferença. Eu amo. É. Pode ser também algum presunto defumado, vegano, que você encontra aí no supermercado. E pode ser tempe também. Pode ser tempe ralado, ou cubinhos de tempe. Pode ser qualquer elemento aqui pra dar uma textura e um sabor de defumado. Então a gente vai começar a montar a nossa saladinha. Vamos colocar aqui dentro de uma tigela bem bonita, natalina. Uma maçã verde, aqui que já tá banhada em meio limão. Suco de meio limão. Vamos colocar aqui 50 gramas de tofu ralado, defumado. Um maço de salsão, cortado em meia lua, bem fininho. Uma cenoura pode ser no teu ralador grosso, a que eu cortei no mandolim. Ela não fica tão fininha, mas também não tão grossa. Eu cortei em paritinhos bem fininhos, mais ou menos 5 centímetros. Uma manga que não está madura, tá? Ela tem que tá mais pra verde do que pra madura, mas também não tão verde. Tá? Ela tem que tá nesse pontinho amarelo claro, que ela não se desfaz. Mas quando você corta, ela não tá mole. Ela tá ainda bem durinha. Seria al dente? Seria uma manga al dente. Vamos colocá-la aqui dentro. E agora, meus amigos, lá vem ela. A causadora da discórdia, a causadora das brigas de família. É ela! É ela! É a uva passa! Essa aqui a gente adora, então eu vou botar 1 terço de xícara. Ah, vai, mais um chorinho. Essa é só pra quem gosta. Se você não gosta, não precisa colocar. Fica uma delícia sem. Mas ela também pode ser substituída por damasco, que fica uma delícia. A gente vai acrescentar aqui na nossa salada também, 1 terço de xícara de nozes, amêndoas, castanhas, é a sua preferência. Aqui eu tô usando pistache, castanha do Pará, nozes, macadâmia e castanha de caju. E agora a gente vai colocar toda a nossa maionese aqui dentro. Eu gosto de colocar ela toda, mas caso você prefira colocar aos poucos, né, ou você vai fazer outra preparação com a maionese, daí você vai colocando aos poucos, porque aqui é bem a gosto, tá? Se você gosta dela bem cremosa, pode colocar tudo. Sério, eu não me canso de falar o quanto isso aqui é mágico. Olha isso. Isso aqui tu vai impressionar tanto no Natal, que nunca ninguém vai dizer na vida que é feito de arroz, que é super barato. E agora a gente vai misturar tudo isso muito bem. Depois a gente ajusta o sal e a acidez. Olha que coisa mais linda, que belíssimo que vai ficar na tua ceia. Que coisa mais linda, cheio de cor, sem nenhuma crueldade animal. Cheio de sabor, isso aqui é uma explosão de sabor. Já quero aqui, ó, agradecer a minha querida mãe, que foi ela que me inspirou a fazer essa receita. Ela sempre me passa as receitas natalinas dela. Eu dou uma mudadinha aqui e ali, mas essa aqui foi total inspiração da minha mãe. Obrigada, mãe. Essa salada dela no Natal é um sucesso, sucesso total. Agora a gente vai experimentar. Eu vou acertar o sal. Pro meu gosto falta mais uma pitadinha. Vou adicionar mais uma pimentinha preta. Daí vai do gosto de vocês, tá? Não é uma regra. Inclusive, essa receita aqui, ela é bem modificável, assim. Você pode, ao invés de botar massa verde, ou também colocar aqui, pode colocar abacaxi. Fica uma delícia. Abacaxi in natura. Vai adaptando aí conforme teu gosto. E olha que coisa mais linda. Que tal a nossa saladona? Olha isso, gente. Chique, hein? Chique e elegante. Olha só. E agora a gente vai finalizar com um pouquinho dessas nozes e castanhas por cima. Só pra dar um brilho, um glow, uma finalização, uma crocância. E agora sim a nossa salada é bem natalina, bem maravilhosa. Tá na mesa. E chegou a melhor hora. Chegou ela. A hora de experimentar. A Flávia quase não gosta dessa salada. Não, meu Deus. Eu tô aqui na expectativa, porque eu amo essa salada. Série, é muito boa. E vamos ver como é que tá desse ano, né? Porque tem sempre uma inovação. Essa maionese minha, Nossa Senhora, tá tão cremosa. Tô muito ansiosa. Esse é um pouco bem diferente. Olha a cremosidade disso aqui. Minha nossa. Pega assim, né? Uma garfada com tudo. Olha aqui. Nossa. A crocância. É muito gostosa dessa salada. Minha nossa. Começou o Natal. Agora sim, né? Nossa, tá muito boa. Tá aberta, bem curada. Hum, tá perfeita, gente. Sério. Tá cremosa. Tem acidez na medida certa. Tá tudo tão gostoso. Tudo tão se complementa. Minha nossa. E a uva passa, né? Hum, sucesso. A uva passa dá o tom, eu acho. Da festa, né? Tá muito bom. Mas tá tudo bem quem não gosta, viu, gente? Vou continuar comendo que tá bom demais. Nossa. Hum. E esse foi o vídeo desta terça-feira. Gente, eu fico muito animada com esses vídeos natalinos, né? Porque assim, eu amo luzes, amo essa decoração. Eu fico assim, ó, muito, muito feliz. Não sei. Acho que é a memória, né? A melhor coisa do Natal é a comida, pra mim. Não, claro, né? Nem falei ainda na comida. Mas eu digo assim, que é um clima gostoso, né? É um clima. É um clima de comida boa. Isso, tá? Isso é o clima bom. Muita comida boa. Todo mundo sabe que vai comer bem no Natal. Quer dizer, quando você é vegano e vai pra uma ceia que não é vegana, aí é um pouco mais complicado, mas agora o quê? Você vai levar a sua comida. Você vai levar essa salada e vai arrasar na ceia e não vai mais passar perrengue. A gente tem uma playlist inteira aqui no canal só de comidas natalinas, que eu vou dizer pra vocês, Modeste à parte, é um espetáculo. Tem muita coisa boa lá, tem muita receita gostosa, tem diversidades. Tem, assim, ó, pra quem não gosta de soja, pra quem não pode comprar cogumelo, pra quem pode comprar castanha, pra quem não gosta de... Sem glúten. Pra quem não gosta de banana, pra quem gosta de cereja, pra quem... Ah, tem de tudo. Inventei porque nas minhas receitas eu acho que não tem banana no Natal, mas tudo bem. Acho que eu não me lembro de ter banana no Natal. Não me lembro de ter banana, mas tudo bem. Vocês entenderam? O que importa é que tem pra todos os gostos, tem todos os tipos de comida. A gente tá 8 anos fazendo comida pro Natal. Então, assim, imaginem o tamanho da playlist. E eu acho, tá? Vocês têm que ir lá olhar. Eu acho que tem um vídeo que a gente fez lá na casa em São Paulo. Meu Deus, já faz muito tempo. Eu acho que tem esse vídeo. Deve ter mais de 8 anos. Sim, que é muito antigo. Eu acho que eu tô até com o cabelo vermelho, de tão antigo que é. Que, assim, é muito gostosa aquela entrada que a gente fez. Tu tá com o cabelo vermelho e eu não estou com o cabelo branco. É verdade. Então, assim, se você quiser fazer também uma sessão nostalgia aqui do TNM, que a gente já está na época de sessão nostalgia, pode ir lá porque tá bem legal. A gente tá bem no início, né, conversando com a câmera. É bem diferente, assim. Bem diferente. Bem diferente. Faz parte, né? E esses processos fazem parte. Dá um pouquinho de vergonha alheia? Talvez, mas, né? Não, não tenho vergonha não. Acho que faz parte. Dá um pouquinho de vergonha alheia. Mas, gente, é nesse clima, assim, de alegria que a gente quer trazer esse Natal com bastante comida boa, comida sem crueldade, veganas e maravilhosas. Comida com cor, com sabor, fácil de fazer. Essa, assim, eu prometi que a gente não vai ficar dois dias na cozinha fazendo comida. Quero botar, assim, a perna pro ar. Fazer com um pouquinho de antecedência, aos poucos. Sabe, fazer o que precisa fazer no dia e curtir. Essa salada, por exemplo, dá pra fazer um dia antes sem problema nenhum. Fica maravilhosa. Fica até melhor. Então dá pra deixar ela já preparada. Não precisa estar lá na ceia morrendo e fazendo a salada. Porque ela pode já ficar pronta o dia antes. Mais vídeos virão aqui neste canal de Natal. Até o dia 25 a gente vai ter muito vídeo aí. Tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Agora é a dancinha clássica do Natal. E agora não pode faltar a dancinha clássica do Natal. Chico Bel, Chico Bel, Chico, Chico Bel. Não teve nada pra mim, mamãe, mas eu tô vendo uma cenourinha aí na tua mão. Hoje não tem denúncia que é Natal. Denúncia, denúncia. Me dá logo essa cenoura, mulher. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Um beijo pra vocês. Feliz Natal, gente. Beijo. 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 Beijo.